Hora da dica da fábrica dos óculos aqui no feminíssima gente toda semana a fábrica dos óculos tem mandado uma bandeja de óculos e a gente não sabe nem qual escolher aliás a gente tem vontade de pegar a bandeja e levar a casa completa de tão lindos os óculos mas eu fiz aqui uma seleção para mostrar para vocês os óculos solares e porque óculos solares porque os óculos solares até o final do mês eles estão numa promoção muito bacana que é a seguinte você compra dois pares de óculos solares e o segundo de menor valor tem 50% de desconto é um baita desconto né então vamos começar por esse aqui ó que eu amei esse aqui eu tô perdidamente apaixonada ele custa 398 reais então se ele for o segundo óculos ele custa quase 200 reais só com o desconto então é um óculos lindo atemporal ó que levanta qualquer produção vai em qualquer formato de rosto um óculos que a gente usa sempre e ele veste super bem outros modelos que eu separei são esses dois aqui que tem uma vibe bem retrô para quem tá por dentro as tendências esses modelos assim mais quadrados eles estão super em alta e eu achei eles muito lindos olhem que chiques são óculos chiques assim quando a gente quer sair chique a gente coloca esse tipo de óculos separei também alguns modelos mais mais tradicionais para aquelas mulheres que gostam de modelos mais tradicionais olhem esse nude que combina com tudo tá um outro modelo mais tradicional também que eu separei foi este aqui ó para todos os gostos não é e modelos mais arrojados eu adoro óculos com modelo arrojado eu acho que ele complementa ele assina uma produção olhem esse aqui gatinho da vogue que é lindo o outro que eu amo é este aqui rosé da raibã que ele é sextavado mas o sextavado menorzinho este outro modelo aqui da raibã que é o que todo mundo tá usando e que ele veste também super bem óculos assim que tu tá sempre bem com ele que também é sextavado mas ele é um pouco maior separei também este aqui que eu achei ele lindo enfim a fábrica dos óculos tem modelos para todos os estilos aproveita a promoção vai lá compra o seu óculos solar o segundo de menor valor compra dois ó o segundo de menor valor vem com 50% de desconto e ainda por cima a fábrica dos óculos óculos possui laboratório próprio nós esperamos você então na berlim de encontro com a nova york a uma quadra da benjalin constant mas se você preferir a fábrica dos óculos também tem serviço de tele entrega